Pop Cantou Hoje o sol mostrou toda a beleza Clareando o dia, levantando o astral De tanta luz, surgiu uma ideia então Celebrar o reggae a vida Pop Cantou Ei, Kirize Pop falou Caia no reggae não faz mal Pop Cantou Ei, Kirize Pop falou Caia no reggae A lua nasceu com brilho de princesa Transmitindo a luz que afasta todo o mal De tanta luz, levou